Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A novidade é o áudio, então. A novidade é o áudio, porque a gente vem cantando essa pedra já há algum tempo. Mas João Magalhães, tragédia com os Yanomamis, dá ao Wellington Dias, ao ministro do Desenvolvimento Social, a oportunidade de ser mais incisivo. É dele elevar o tom, né Douglas? A imprensa nacional tem repercutido que, claro, para um processo de sucessão de Lula tem vários nomes. Tem Flávio Dino, tem Geraldo Alckmin, tem Fernando Haddad, tem outros nomes. E claro que o Wellington Dias também, de certa forma, é inserido nesse contexto, é inserido nessa seara. Agora, o Wellington Dias, historicamente, até sempre colocou em prática o seu perfil de conciliador. Desde quando liderou os governadores naquele movimento da vacina durante a pandemia, a principal marca de Wellington Dias é exatamente o diálogo, é a moderação, é a sua capacidade de dialogar com todo mundo. E esses acontecimentos, né, com os indígenas que a gente acompanhou, inclusive imagens chocantes, vamos dizer assim, Deu a ele, nos últimos dias, uma oportunidade de elevar o tom, de certa forma, contra a oposição, que é uma característica necessária no campo político. Quando você fala de gestão, é natural que aí tudo permaneça no caminho do diálogo. Mas quando a gente parte, de fato, para um campo político partidário, e num momento como o Brasil vivencia hoje, bastante polarizado, aí é necessário, se exige, a população exige dos políticos uma capacidade de elevar o tom, de fazer críticas mais ácidas, de bater ali no adversário, de apontar críticas, apontar erros. E esse episódio, com os indígenas e anomames, dá ao Wellington Dias uma oportunidade de, vamos dizer assim, disparar contra os adversários políticos, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a própria ex-ministra Dâmarez, enfim, um núcleo político que está num campo oposto e que, por todos esses acontecimentos, dá ao Wellington Dias a oportunidade ali, de fato, dele deixar um pouco esse perfil da moderação e partir um pouco para o ataque, partir para o campo de ataque, que é uma postura natural quando a gente começa, de fato, a falar da política partidária. Essa característica do diálogo, ela faz muito bem, obviamente, para a gestão, mas quando a gente vai para um processo eleitoral, quando a gente vai, entra, de fato, no campo ideológico, aí é necessário elevar o tom, é necessário fazer críticas mais ácidas. E o Wellington Dias, a gente tem observado que ele fez isso, inclusive, nas últimas aparições à imprensa nacional, demonstrando aí que ele quer, de certa forma, adequar o seu perfil político a esse novo momento que o Brasil exige. Tem um detalhe nessa história aí, João, que é o seguinte, chega um momento, você tem, às vezes, ali, espaço, oportunidade, aí chega um momento que você precisa definir se você quer seguir um caminho apenas de conciliação, um caminho ali da executiva, o caminho conciliador, apaziguador, ou se você quer entrar na disputa, na disputa pela sucessão, porque se é para entrar na disputa pela sucessão, é como o João disse, é preciso ter uma outra postura. Precisa levar o tom. Claro que alguns cargos ajudam a ter essa postura, como é o cargo do ex-governador do Maranhão, senador eleito pelo Maranhão, senador eleito, não, senador pelo Maranhão, e ministro da Justiça, Flávio Dino. Sim, já deixa ele em ataque toda hora. Permanente, aí dão munição agora, e é da área dele, da área jurídica, né? Sim. Já Geraldo Alckmin, em que pese serviço-presidente, ele tem um perfil também mais conciliador. Agora, ele se pronuncia firmemente em alguns momentos, quando é necessário. Principalmente naqueles caminhos, por exemplo, como nas redes sociais, que as plataformas que não tem como negar, as pessoas não querem acompanhar nas redes sociais, o tom apaziguador. Nas redes sociais as pessoas querem ver mesmo, é o debate, é aquele debate mais acalorado, mais incisivo. E eu acho que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem assumido esse protagonismo, porque ele tem colado no presidente Lula, né? Quer dizer, Davos, ele estava, teve uma participação muito elogiada em uma das mesas de discussão, inclusive a fala dele transmitida por várias emissoras, esteve na Argentina, está agora no Uruguai, tem falado sempre à imprensa, é uma área que está em evidência, que é a economia. E ele também, quando se atacar, ele ataca. Então, nesse momento, você tem esses nomes, essa situação. Agora, como o João disse, às vezes também bater do nada pode ter um efeito reverso. Sim, exatamente. Mas o motivo está aí. A oportunidade apareceu. Apareceu. Se o Ayrton Dias quiser, de fato, entrar nessa briga, é claro, ele é bem querido dentro do Partido dos Trabalhadores, é uma liderança do Nordeste, isso ninguém discute, mas quando a gente fala em sucessão a Lula, a gente está falando, de fato, de um campo minado em que há dezenas de nomes, obviamente, com interesse em ocupar esse espaço. A candidatura tinha questionamentos, imagina outro nome. Exatamente, então é natural disso. E o que ocorreu ultimamente foi o que gerou uma oportunidade ao Ayrton Dias, de certa forma. Se ele souber aproveitar, ficar mais elevado no que diz respeito na hora desse debate. Óbvio, como você disse, se ele quiser optar pelo caminho do diálogo, da conciliação, isso é natural, é da natureza política dele. Mas, com esse perfil, dificilmente ele avança num cenário político nacional, como o que a gente tem hoje, porque a gente saiu de uma eleição muito polarizada e é natural que esse cenário permaneça pelos próximos anos. O bolsonarismo não vai acabar. Pode até ser que lá na frente se exija um perfil mais conciliador, ninguém sabe. O próprio bolsonarismo não acaba da noite para o dia, pelo contrário, vai permanecer aí, historicamente, no cenário político. Eu diria até que o bolsonarismo, a depender de como Lula governe, vai ser fundamental no processo eleitoral daqui a quatro anos. Então, esse cenário exige daqueles que querem ocupar espaços de poder, um perfil mais de ataque, um perfil que tenha uma resposta ali na ponta da língua, não só explicando as suas ações, mas também atacando adversários. Isso é fundamental. E quando a gente fala, então, nas redes sociais, o povo quer ver este perfil mesmo. É o perfil do debate acalorado, das críticas incisivas e hoje, de fato, Flávio Dino tem demonstrado que tem o domínio desse campo, principalmente na hora do ataque, na hora de fazer as críticas. O Wellington Dias, aparentemente, precisa crescer mais nesse sentido. Uma oportunidade surgiu agora.